Eu vou lá pro bairro Pedregal agora, aqui em Cuiabá, porque um rapaz com três passagens por tráfico de drogas, ele foi preso pela polícia. Ele estava de moto quando foi abordado pela equipe do Raio com porções de maconha. É o combate ao tráfico de drogas na cidade de Cuiabá, né, na capital, em Várzea Grande, e a gente tem reportagem. Veja. O Canela de Sabiaí chama-se Tiago, 22 anos. Esse Canela de Sabiaí é o seguinte, ele é traficante. Ali pelo Pedregal, na moto dele, né, acho que estava pronto pra entregar. Aí trafica maconha. Sem falar que ele já tem três passagens por tráfico, viu? O nome dele é Tiago, 27 anos, rapaz todo, né, todo garboso, todo no estilo, shortão, aquela coisa toda. Segundo, tá chorando. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, viu? Aqui tem uma pulseirinha do Robert Carlos que deram pra ele, tem umas tatuaginhas aqui no antebraço, ali na canelinha de Sabiaí dele, outra tatuagem. E não adianta não, sabe por quê? Porque o raio, em patrulhamento pelo Pedregal, chegou de novo aqui ao Tiago. Tá mudinho, 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 não fala nada. E aí, Tiago, rapaz, a polícia falou que tu ia entregar a droga de novo, é? Quer falar nada sobre isso, não? Rapaz, fala alguma coisa. A gente tem que ser, né, pelo menos tem que ser homem pra segurar a peia. Porque pra vender droga tu é fera. Só que não deu certo, não. O raio, de novo, caiu no mesmo lugar. Vou mostrar pra vocês a droga que foi pega com o Tiago ali, ó. Tá aí, em uma das motos do raio, os invólucros de maconha. O dinheirinho é pouquinho, seis... não, tem mais, né? Tem dez, doze, dezesseis reais e os quatro invólucros aí de maconha do ladinho pronto pra venda. A moto, segundo os policiais do raio, a moto foi entregue pra mãe dele, que é a proprietária, né? Tá no nome dela. Pra ele, sozinho, vir pra cá responder de novo, pela quarta vez, por tráfico. Então, como eu disse, o raio, de novo, caiu no mesmo lugar, dando cadeia pra mais um traficante, que é o serviço da polícia militar, tirando das ruas quem trafica, quem vende droga. E mais antes do Roberto Garcia, Fernando Moreno, para o Balanço Geral.